Eu podia começar esse vídeo sorrindo, feliz, alegre, mas o meu time não ajuda, né? Vamos falar sobre mais uma derrota do Vitória na Série B. Frustrante. É galera, eu tô retado, neste vídeo eu não vou chamar a vinheta, eu não vou me apresentar, eu só vou aqui demonstrar a minha insatisfação com mais uma derrota do Vitória, que eu diria que se o jogo se resumisse apenas no primeiro tempo, com certeza hoje eu estaria feliz, hoje eu estaria alegre, porque o primeiro tempo o Vitória foi muito bom, time bastante compactado, o estreante Dudu foi dono do meio campo, jogou muito bem, gostei da estreia do jogador, pelo menos um ponto positivo, um não, dois pontos positivos, porque Matheus Gonçalves também estreou muito bem, é um jogador que estava dando profundidade naquele lado esquerdo, o que o Vitória estava precisando, o que o Vitória tinha no começo do campeonato com o Zé Hugo, Matheus Gonçalves reacendeu a nossa esperança de ter um bom ponto à esquerda, e o primeiro tempo foi trocação dos dois times, o jogo foi lá e cá, confesso que eu achei que o Vitória iria jogar retraído, mas o Vitória jogou de igual para igual, se não melhor até no primeiro tempo do que o próprio Vila Nova, que é o dono da casa, as melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Vitória, eu senti uma mudança de postura até no comportamento do time, eu vi um time mais aguerrido, um time com raça, um time entrando com sangue nos olhos, dando carrinho, Dudu mostrou muita vontade, ele deu uma nova cara ao Vitória, confesso que eu gostaria de ver, gostaria não, eu quero ver essa dupla de volante aí, essa dupla de volante aí entre Dudu e Rodrigo Andrade, não sei se Léo Kondé irá fazer isso, que os dois têm a mesma característica, mas já que ele pôs GG e Rodrigo Andrade, por que não Dudu e Rodrigo Andrade, né, que são jogadores similares, jogadores com marcação, que tem bom passe e boa distribuição de bola, e tem uma técnica para poder sair jogando. O único ponto negativo, na minha opinião, no primeiro tempo foi entre Geovane e Augusto, apagadíssimo, eu confesso que eu só ouvi falar o nome dele, o narrador falar o nome dele na hora da escalação, não ouvia outra vez, apagadíssimo, se escondendo do jogo, Léo Gamalho também, sem ritmo nenhum de jogo, e ainda estava vindo demais buscar a bola até o meio campo, ele não tenha uma velocidade para poder ir para dele, para poder armar a jogada do meio campo e depois correr até a área para poder finalizar, então eu acho que esses dois aspectos foram as baixas do primeiro tempo. Já falando do segundo tempo, né, Léo Kondé trocou seis por meia dúzia, literalmente, tirou o lateral esquerdo do Felipe Vieira, acredito que machucado, para a entrada de Marcelo, que continua sem ritmo de jogo, o futebol de Marcelo caiu bastante, e só essa substituição foi muito pouco para dois jogadores que não estavam fazendo bem as suas funções, que era o caso de Léo Gamalho e a questão também de Geovane e Augusto, então eu acho que Léo Kondé já deveria mudar logo do intervalo, tirar pelo menos Geovane e Augusto, depois dos 10, 15 minutos, poderia tirar Léo Gamalho para pôr treles, para pôr mais dinamismo naquele ataque, que estava precisando de um bom contra-ataque rápido, que é a função de treles, que gosta de jogar em velocidade. Já no segundo tempo, uma postura totalmente diferente do Vitória, recuou bastante, baixou bastante as linhas, o time do Vila Nova veio para cima buscando o resultado, e Léo Kondé demorou para mudar o time, e aos 15 minutos ele fez a mudança que eu tanto queria que ele fizesse no intervalo da partida, quando ele pôs o Wellington Nem, e tirou o Geovane e Augusto, que para mim foi o pior jogador em campo ontem, e em 5 minutos de jogo, o Wellington Nem pegou mais na bola do que Geovane e Augusto em todo o primeiro tempo. Foi notória a mudança do Vitória, o Wellington Nem entrou dando mais dinamismo ao meio campo, mas não foi o suficiente para impedir o gol do Vila Nova, que diga-se de passagem, foi uma falha grotesca de João Vito, eu sempre falo aqui no meu canal, que zagueiro tem que estar atento, tem que acompanhar, e o cara já entrou cansado, não é possível. Depois disso o Léo Kondé pôs o time para frente, tirou todos os volantes de marcação, pôs Diego Torres, mas eu vi um time sem reação, o time estava até com mais posse de bola, mas sem aquela ofensividade, e aí infelizmente veio mais uma derrota do Leão na competição, deu sorte que os resultados na rodada ajudaram, mas o Vitória já perdeu para três concorrentes direto no acesso, então está complicado, a coisa vai se afunilando cada vez mais, o Vitória agora vai pegar mais um time do G4, que é o Novo Horizontino, e depois vem o Esporte, então isso é preocupante, eu acho que o Léo Kondé tem que rever alguns conceitos dele, eu acho que o Geovane Augusto tem que procurar jogar bola, o Léo Gamalho tem que se recondicionar fisicamente, o Vitória precisa contratar, o Vitória precisa de um meia urgente, o Vitória precisa de um centroavante, há quem diga também que o Vitória precisa até mudar a sua comissão técnica, mas eu respeito a sua opinião sim, o Léo Kondé está deixando a desejar demais, tem um bom elenco nas suas mãos, o time do Vitória era para estar no G4 sim, porque tem um dos melhores times da Série B, isso é nítido, mas se a gente for procurar os principais responsáveis por essa derrota, a gente poderia pôr a culpa em Léo Kondé, ou até no próprio João Vito, mas foi Léo Kondé que pôs João Vito, eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre isso, quem você acha que foi o principal responsável pela derrota do Vitória ontem, Léo Kondé ou João Vito, ou outro, deixa aí embaixo nos comentários, para a gente poder resenhar durante e depois desse vídeo, Então é isso pessoal, este foi um resumo do jogo de ontem, estou muito chateado com o time, eu confesso que no primeiro tempo o time me iludiu bastante, mas no segundo tempo o time se apequenou, se afrouxou, baixou muito as linhas, acredito muito que pela ordem do técnico, que todo time faz o que o técnico pede, às vezes, entre aspas, mas Léo Kondé vem sendo um técnico retranqueiro às vezes, porque não continuou jogando compactado como jogou o primeiro tempo, de igual para igual para o Vila Nova, mas sabia que o time iria buscar o resultado, o time da casa e empurrado pela sua torcida, e não jogou de igual para igual, se apequenou, Vitória baixou as linhas e acabou sofrendo o gol, isso é frustrante demais para nós torcedores do Vitória, então é isso, eu já vou pedindo o seu like, a sua moral, se você gostou desse vídeo, comenta muito aí embaixo para eu saber, vou responder a todos, muito obrigado pela atenção de todos, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, eu fui, mas eu volto logo qualquer hora dessa, não fica com saudade não, tamo junto!